Servidores públicos fizeram hoje uma manifestação em frente ao Banco Central e ao Ministério da Economia, cobrando reajuste salarial. Pela manhã, os servidores públicos se reuniram em frente ao Banco Central e no começo da tarde seguiram para o Ministério da Economia. A ação organizada pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacate, pede reajuste salarial para os servidores públicos federais. O grupo, que representa 37 entidades de classe do funcionalismo público e cerca de 200 mil servidores, entregou um ofício ao Ministério da Economia pedindo uma reunião por videoconferência com o ministro Paulo Guedes. O documento informa que as perdas inflacionárias acumuladas desde 2017 para 80% dos servidores e desde 2019 para os outros 20% reduziram em um quarto o poder aquisitivo dos servidores. E que se não houver recomposição em 2022, as perdas poderão se acumular até 2024, por conta da Lei 173 de 2020, que proíbe o aumento com despesas de pessoal em função do enfrentamento à pandemia. O presidente da Fonacate, Rudinei Marques, diz que o anúncio do reajuste para as carreiras da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Departamento Penitenciário Nacional foi o estupim para que os servidores se reunissem para pedir a recomposição salarial. Segundo ele, a manifestação desta terça-feira contou com a adesão de cerca de mil servidores presencialmente em Brasília, além de outras ações nos estados e da presença digital pelas redes sociais. Rudinei Marques afirma ainda que outras manifestações estão sendo organizadas entre os próximos dias de janeiro e o começo de fevereiro. E caso a demanda não seja atendida, uma paralisação geral não está descartada.